Com vocês, Perla! Todas as meninas pensam em se divertir, cansar Mas briga comigo quando eu peço pra sair Lembro quantas vezes você já me fez chorar O mundo dá volta e sai que a fila vai andar Não vou mais ser boba, cansei de te esperar As minhas amigas estão saindo pra zoar Perdi muito tempo, já me decidi Vou chutar o pau de hoje, eu vou me divertir Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pacadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Então DJ aumenta o som Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pacadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Todas as meninas pensam em se divertir, cansar Mas briga comigo quando eu peço pra sair Lembro quantas vezes você já me fez chorar O mundo dá volta e sai que a fila vai andar Não vou mais ser boba, cansei de te esperar As minhas amigas estão saindo pra zoar Perdi muito tempo, já me decidi